Oi pessoal, a gente está super contente porque a gente vai estrear um show novo. Depois de três anos fazendo o show 20 anos, agora a gente vai fazer o show Bafafá. A gente tem muita música nova, então a gente precisa equilibrar sempre porque a gente tem uma ansiedade de mostrar as músicas novas, mas o nosso público não está nem aí com as nossas músicas novas. Até porque o nosso público muitas vezes nasceu há dois anos atrás. Então a gente tem muita música para... A gente tem sempre que tocar aquelas músicas clássicas que ficaram conhecidas durante esses 20 e tantos anos que a gente tem de carreira, mas a gente tem ao mesmo tempo a ansiedade de mostrar as novas composições. Então, e o mais legal desse show é que ele acontece a propósito do lançamento de um DVD, que também se chama Bafafá. Então a gente gostaria muito que vocês viessem ao nosso show para conhecer todas as novidades, figurino novo, iluminação nova, um monte de coisa diferente. E a gente achou um jeito de tocar as músicas novas e tocar as velhas também. Então que é assim, as músicas mais conhecidas, os nossos sucessos, elas vão estar numa espécie de popurri, uma em seguida da outra, para a gente poder tocar bastante delas, mas ao mesmo tempo ter um bom espaço para mostrar as canções novas. O mais importante é que quando você sair do show, você vai falar assim, ah, eu queria tanto que eles tivessem cantado aquela música. A gente vai ter cantado. E como é um show novo, a gente pensou no figurino, no cenário, na iluminação, na instrumentação, tudo uma coisa nova para representar bem essas canções. Por exemplo, no cenário, vão ter projeções que vão remeter àqueles clipes que a gente tem no nosso canal do YouTube. Tem uma tela toda configurada para receber essas projeções e conversar bem com a iluminação. E vai ser muito legal, eu diria. Eu acho. E olha, a gente já vai ainda porque a gente tem que ensaiar. É, chega de coisa. Agora tem que sentar lá e ver e assistir e aplaudir, tá bom? Esperamos vocês!